Abrir a porta pra voar Num bem te vi Sentir o sol se derramar Igual dali Olhar um tantinho para o mar Lembrar ao dia Todos que não puderam vir Pagar a brama pro garim Sentar no bar Dizer pro amigo Chega aí E gargalhar Dar um abraço até cair Depois chorar Quem já não tá mais por aqui Logo depois meter o pé Entardecer Nos pingos de um picolé E quando ver Já tá no meio do rolé E no xirê Fitar a lua e agradecer Se aquele aperto então bater Sem marcha ré Gritar bem alto Olha aí A gente é Um osso duro de ruê Não tem migué Corpo encruado no dentro Se aquele aperto então bater Sem marcha ré Gritar bem alto Olha aí A gente é Um osso duro de ruê Não tem migué Corpo encruado no dentro Ouvi o mané A gente venha pra vencer De bocado em mal bocado O caldo derramou Arranca rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol De bocado em mal bocado O caldo derramou Arranca rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol Abrir a porta pra voar Num bem-te vir Sentir o sol se derramar Igual dali Olhar um tantinho para o mar Lembrar ao dia Todos que não puderam vir Pagar a brama pro gari Sentar no bar Dizer pro amigo Chega aí E gargalhar Dar um abraço até cair Depois chorar Quem já não tá mais por aqui Logo depois meter o pé Entardecer Nos pingos de um picolé E quando vê Já tá no meio do rolé E no xerê Fitar a lua e agradecer Se aquele aperto Então bater Se marcha ré Gritar bem alto Olha, ei A gente é Um osso duro de rua Não tem migué Corpo encruado no dendê Se aquele aperto Então bater Sem marcha ré Gritar bem alto Olha, ei A gente é Um osso duro de rua Não tem migué Corpo encruado no dendê Ouviu, mané A gente vem É pra vencer De bocado em mal bucado O caldo derramou Arranca rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol De bocado em mal bucado O caldo derramou Arranca rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol De bocado em mal bucado O caldo derramou Arranca rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol E aí Com o peito calibrado E aí E aí